Desde o início dos tempos que o homem busca olhar para o céu. E os primeiros telescópios surgiram na Holanda, por volta de 1600. Desde então, eles evoluíram bastante. Mesmo depois de tanta evolução, surgiu a necessidade de pôr um telescópio na órbita da Terra. Então, foi lançado em 24 de abril de 1990 o telescópio espacial Hubble. O Hubble foi um marco na história da observação espacial. Trazendo para nós imagens dos pilares da criação do Universo. Agora, a NASA Agência Espacial Americana irá lançar um novo telescópio espacial orbital. O James Webb. O nome James Webb é uma homenagem a um antigo administrador da NASA. O James Edwin Webb. O telescópio irá operar no infravermelho, alcançando assim maiores distâncias. O espelho do telescópio James Webb é duas vezes maior do que o espelho do telescópio Hubble. E é revestido por ouro, já que o ouro tem uma melhor absorção da luz infravermelha. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. O seu lançamento está programado para outubro de 2021. E aí